Incentivar nos estudantes o gosto pela ciência. O programa Jovens Talentos para a Ciência está com inscrições abertas até o dia 28 de março. Ele é voltado para estudantes de universidades e institutos federais de educação. A seleção será feita por meio de uma prova no dia 5 de maio. O resultado sai em 5 de julho. Todas as informações estão na internet no site da Capes.